Olha só, hoje a atividade de cinema vai ser diferente, tá? Eu não vou passar nenhum filme pra vocês verem dessa vez. Dessa vez eu quero que vocês me indiquem filmes. O que eu quero saber? Eu quero saber quais são os filmes preferidos de vocês. Pode citar um filme só ou mais, se quiser. Até uns três filmes eu acho que tá bom, tá? Os filmes preferidos que vocês mais gostam, mas aí eu quero saber por que vocês gostam tanto desses filmes e quais atributos do Imbelendon tem nesses filmes que vocês gostam tanto, tá? Boa tarde, Sr. Rafa. Eu não tenho três filmes preferidos, mas eu gosto bastante da trilogia do Senhor dos Anéis, da Saga dos Pratos dos Caribes e alguns filmes também como até O Último Homem ou esses filmes aí que explicam histórias da guerra ou bastante filme também de ficção. Oi, galera do Imbelendon. Hoje eu vim falar dos meus filmes. E o primeiro filme é O Extraordinário, que fala de superação, de uma história de um menino que tem algum problema quando ele nasceu. E o segundo é do Titanic, que é um filme bem legal, mas é um pouco triste. E o terceiro é Os Willowbys, que é de uma família de quatro irmãos. E é bem engraçado e é bem legal. E aí, gente, de Imbelendon, eu vim recomendar um filme pra ver na quarentena, que são dois, na verdade. O primeiro é As Branquelas, um filme que bastante gente já deve ter visto, que é bem engraçado. O segundo é ser, o nome do filme é Seis Vezes Confusão, que é um cara que, ele vai atrás dos irmãos dele. É bem engraçado, acontece um monte de coisa engraçada. Oi, galera do tênis, tudo bem? Eu queria vir aqui falar do meu filme, que o meu filme favorita é Velas Forosas, por causa que eu gosto de velocidade, de carro, e eu acho que o atributo que tem nele é perdão. Oi, gente do tênis, tudo bem? Bom, os meus filmes preferidos são Tô Rica, que a amizade é mais importante do que o dinheiro, e minha mãe é uma peça triste, que é amor na família e humor. Beijo! Oi, 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 galera do Blendon, eu sou a Mona Lisa, e eu tô aqui pra fazer a atividade do Sr. Rafa, do Enardes, a atividade de cinema. Ele pediu pra gente indicar filmes, então, os filmes que eu vou indicar são os filmes Seja Uma Boa Pessoa, é um filme que se passa na China, é muito bom, e o filme Viva vira uma festa, por causa que ele fala que tu tem que viver a vida ao máximo e aproveitar com quem tu ama, entendeu? E eu acho que são dois filmes muito bons, assim, eu lembro bastante vocês verem. E, claro, tem vários outros filmes, mas esses são os dois que eu vou recomendar por enquanto. Era de Estouro... Tchau, 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 tchau.